Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo do Nato, onde volta com mais um vídeo presente no canal de Valiant Hearts. Certo? Então, vamos nessa. Ver qual que vai ser a parada agora. Vou continuar a nossa história, né, cara? A história tá muito boa. Meu amigo. Ih, rapaz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos lá, americano Vamos lá, vamos lá Vamo, vamo. Calma. Calma. Foi. Foi, foi, foi. Bacana, bacana. Vamo. 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 Ok Vamos lá E agora Boa Vamos nessa Boa 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 Beleza, galera Mas o vídeo de hoje vai ficar por aqui Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal Caso vocês não se inscrevam Um grande abraço, valeu